e fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal casal de ouro pessoal é então se você gostou do sotaque de hoje já vai se inscrever aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês vão perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal casal de ouro já está com um pouco mais de 34 mil inscritos pessoal rolando mais embaixo vamos conferir que agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo que foi postado 11 horas atrás 14 mil visualizações ester veio ficar uns dias com a gente agora vamos ver aqui pessoal em classificados vamos conferir que agora os vídeos vídeos mais antigos primeiro vídeo que foi postado três meses atrás 44 mil visualizações vamos olhar madeira para reforma segundo vídeo três meses 84 mil visualizações nossa primeira janta na casa nova e o terceiro vídeo três meses também 47 mil visualizações limpando o quintal mais falando com os inscritos os detalhes da nossa casa eu já puxei os detalhes da nossa casa eu já puxei os detalhes da nossa casa agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente primeiro vídeo que foi postado três meses atrás 84 mil visualizações nossa primeira janta na da casa nova segundo vídeo um mês atrás 65 mil visualizações comprei linda samambaias e o terceiro vídeo três meses 57 mil visualizações mostrando os detalhes da nossa casa eu já puxei o canal casal de ouro aqui pessoal atualmente esse canal tem 87 vídeos o passo para o canal deles esse canal é brasileiro e foi criado dia 18 de janeiro de 2021 rolando mais embaixo vão conferir agora rapidinho a taxa e o crescimento pessoal esse canal está ganhando 74 novos assinantes diariamente né visualizações de vídeo 27.763 ganhos estimados em dólar entre 7 a 111 dólares pessoal vamos ver que agora a melhor parte do vídeo vídeo que são os ganhos pessoal sempre fala aqui no canal que a gente sempre vai pegar aqui esse menor valor que é o valor que vai chegar aí aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento deles aqui no YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 208 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá assim que 23 1.087 reais com 84 centavos ó vamos ver quanto que o canal deles pode estar faturando anualmente pessoal vezes 12 13.054 reais com 8 centavos ó eu já deixei aqui prontinho na minha tabelinha para você está conferindo comigo ó mensais em dólar 208 dólares atualizado na data de hoje né mensais em reais 1.087 reais anuais em reais 13.054 reais pessoal vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e veja também como que vocês pode estar criando o canal de você está monetizando e faturando aí seus primeiros reais aqui através da plataforma do YouTube pessoal deixa aqui nos comentários para ver também o YouTube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho vou tá ficando por aqui fiquem todos com Deus e até mais